O povo de Guaxupé e o povo da Santa Cruz da Prata, progresso, desenvolvimento e principalmente respeito a todas as pessoas que utilizam essa estrada que liga Guaxupé a Pratinha. O sonho do asfalto tornou realidade. Era uma dificuldade, que era uma estrada de terra, não era muito bem cuidada, sabe? Numa época era muito buraco, outra hora poeira, então pra transitar na estrada era dificuldade, as pessoas que trabalhavam, né? O escoamento da produção agrícola aqui era muito comprometido, né? Por conta da estrada, né? Uma obra com mais de 4 quilômetros, com toda a infraestrutura necessária, que dará, a partir de agora, condições de segurança pra todos que dela utilizam. Esse asfalto, ele vai trazer muito desenvolvimento pra Santa Cruz da Prata, porque os 4 quilômetros que existiam de estrada de terra, ele não impossibilitava o pessoal de Santa Cruz da Prata sair pra ir pros outros municípios vizinhos. Mas impedia o pessoal de fora de vir conhecer a prata, de trazer novas indústrias pra poder escoar. E o escoamento de produção com essa pavimentação, tenho certeza que facilitou a vida dos produtores nossos do distrito e acesso a toda a população, principalmente saúde também. Às vezes você tem um momento lá que você precisa de uma ambulância pra sair pra transportar um paciente. Pavimentado, não tem poeira, não tem barro. Então, quer dizer, a qualidade de vida de quem mora na Pratinha, com certeza mudou completamente. A Santa Cruz da Prata vai crescer muito nos próximos anos com esse asfalto. Ele vai trazer um desenvolvimento muito grande pra Prata. E a Prata realmente vai passar a ser conhecida e vai passar a trazer as belezas que ela realmente tem e mostrar pra nossa região que ela é muito importante pra gente. O asfaltamento da estrada, que hoje passa a chamar Rodovia Urias Silveira. Quero que aqui, agradecer imensamente todas as pessoas envolvidas para essa obra. O senador Rodrigo Pacheco, que enviou para Guaxupé 4 milhões para o asfaltamento dessa Rodovia. Os moradores da Pratinha, que confiaram no nosso compromisso. Deputado Imergine Madeira, deputado federal, principalmente um amigo e parceiro Jarbinhas, que não desistiu dos desafios, sonhou e trabalhou. E que com seriedade e respeito, juntamente com a nossa equipe do ano passado, colocou um milhão de reais de contrapartida da Prefeitura de Guaxupé. Iniciou essa importante obra. Um marco para toda a população da Pratinha, Guaranesa e nossa Guaxupé. E por isso, com muita alegria, informamos que as obras foram finalizadas. E nesta data, estamos entregando a todos vocês. É um sonho da gente isso aqui, né? E graças a Deus, feliz um. E graças a Deus, feliz um.